O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu na noite de sábado que a absolvição de Donald Trump no julgamento do impeachment contra ele mostra que a democracia é frágil. E por isso, pediu a todos os americanos para defenderem a verdade e derrotarem as mentiras. Somente usando a verdade, argumentou Biden, os Estados Unidos serão capazes de encerrar a guerra não civil entre democratas e republicanos e curar a alma da nação. Criticar o Biden. Biden acertou na mosca e a mosca é ele, porque é ele que é o encampador da mentira, por exemplo, que diz que o Trump mandou invadir o Capitólio, que incitou violência. É ele o propagador e incentivador de um impeachment inconstitucional para depor um presidente que já não está mais no poder. É ele que é o porta-voz de uma mídia partidária, de um establishment partidário, de redes sociais que cada vez mais estão se tornando censoras ideologizadas, de vozes dissonantes. Ou seja, perseguindo vozes, deletando vozes, deletando a própria voz do presidente. É ele o propagador da violência, a propagador pela omissão da violência de grupos que são alinhados ao Partido Democrático, como o Black Lives Matter, como antigos movimentos que promovem a violência, a segregação e a divisão social e racial. Ou seja, a democracia sim está em risco e um dos grandes riscos para a democracia é a eleição da mosquinha Joe Biden.